Bom dia, meus queridos! São seis horas e quatro minutos e vamos começar o dia com o pé direito. E começa agora a virada do jogo, exatamente. Na verdade, essa virada já começou faz tempo, mas como a gente sempre falou aqui no nosso canal, que tinha que piorar para melhorar. E no dia de ontem aconteceu aquela bomba, aconteceu aquele detalhe que até mesmo os mais incrédulos agora vão começar a enxergar que a virada começou e não tem volta. É isso que eu estou falando. No vídeo de hoje, nós vamos mostrar para você a virada acontecendo nos nossos olhos. Você vai ver a situação mudando, pouco a pouco. Aquilo que começou lá atrás, agora você vê com mais... É igual como eu falei para as pessoas, né? A gente tinha uma luz lá no finalzinho do túnel. Essa luz foi aumentando, aumentando, aumentando. E agora até aqueles mais incrédulos conseguem ver essa luz. Porque agora está clara. E eu vou mostrar isso para você com uma coisa muito forte no dia de ontem. No dia de ontem nós vamos fazer uma explanação aqui para você entender o que está acontecendo, tá bom? Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você ainda não deu o seu joinha, dê o seu joinha. Vamos chegar a 10 mil joinhas. E compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e também seus inimigos. E aquela pessoa, principalmente, que já desistiu, que diz que o Brasil não tem jeito. Aquela pessoa que olha para a Suprema Corte e fala que ninguém vai fazer nada. Essa pessoa está desanimada, principalmente com ela. Joga no grupo de WhatsApp, Telegram, todos os lados. Vamos que o bicho está pegando. Vamos explicar para você o que está acontecendo. E que a gente vem falando quase todo dia, que vem fortalecendo muito essa direita no Brasil. Vamos lá. Quando as coisas começaram a acontecer, as pessoas, automaticamente, eles queriam uma reação, né? Toda ação tem uma reação. E eu sempre falei para as pessoas que nós veremos uma virada de jogo. Mas as coisas tinham que piorar para melhorar. Vou dar um exemplo. Quando eles começaram com aquele negócio da lei da mordaça, você lembra da lei da mordaça? O que aconteceu? Nós ficamos contra, mas muitos deputados ficaram calados. Muitas coisas vêm acontecendo no STF e nós estamos observando os deputados calados. E eu explico para você. Por que os deputados estão calados? Eles estão calados porque a água não bateu no bumbum deles. Eles estão calados porque ainda não piorou para o lado deles. Nós temos que entender isso. Quem é que está aqui e você gosta do pessoal do agro? Você gosta? Bota a mãozinha, duas mãozinhas aí. Eu gosto. Então, você gosta do pessoal do agro. Muitas pessoas do agro, muita gente do agro ali. Ainda mais o povão, eles torcem para o bem do Brasil. Concordo com você. Mas o que acontece? O que acontece é que quando eles queriam passar a lei da mordaça, o pessoal do agro ficou na boa. Ficaram quietos. Ficaram quietos. Por quê? Porque não tocava necessariamente a eles. A água não batia no bumbum deles quando eles queriam censurar a galera da internet. Pessoal do agro, pessoal da internet, não faz muito sentido para a gente. Vamos ficar quietos. E nós não vimos uma movimentação do pessoal do agro. Nós não vimos uma movimentação de paralisação ou se levantando contra a mordaça. Nós não vimos nada disso. Mas nós acabamos de ver agora o STF julgando contra o pessoal do agro. Um julgamento que vai fazer com que as pessoas do agro percam terras. Um julgamento que vai fazer com que a pessoa do agro realmente se prejudique e muito. Uma coisa totalmente inconstitucional. Uma lei que tem que ser feita pelo congresso, sendo feita pela Suprema Corte. Um absurdo. E aquela coisa. Mesmo eu vendo que o agro não foi para cima do sistema quando eles queriam calar a internet. Eu, como você, nós temos princípios. Nós lutamos pelos princípios. Nós não lutamos porque A e B disse. Não. Ainda que a censura tenta ser feita contra a esquerda, nós lutaremos para que a censura não seja feita. Porque nós somos contra a censura. Não é contra a censura sendo feita com A. Não. Contra a censura somos nós. E olha só o que aconteceu. Olha só isso aqui para você entender o que a gente vai falar hoje para a gente começar o dia com pé direito, com notícias sensacionais. Vamos lá. Ruralistas querem PEC para barrar decisões do Supremo. Olha aí. Teve que chegar a água no bumbum deles para eles se levantarem. Se eu não me engano, o agro tem ali 370 e poucos representantes. Eles têm pessoas suficientes para que eles venham fazer uma emenda parlamentar. Fábio, por que eles não fizeram isso quando atacavam o Daniel Silveira? Fábio, por que eles não fizeram isso quando queriam fazer a censura? Quando não fizeram porque tinha que piorar para que houvesse uma reação. Então piorou. Chegou ao ponto que eles serão prejudicados. Então agora eles se levantam. Vamos lá. Bancada Ruralista do Congresso Nacional definiu nesta segunda-feira, no dia de ontem, que uma das prioridades do grupo é a PEC, Proposta de Emenda Constitucional, do deputado Domingo Sávio, do PL de Minas Gerais, que altera o artigo 49 da Constituição para que o Congresso suspenda, por maioria qualificada, decisões do STF. Sensacional. Sensacional. Quer dizer, agora, passando essa emenda, eles tendo 370 e poucos, vai passar pressão. Aí, por exemplo, como o STF, porque você tem que entender a jogada toda. Vamos botar a jogada toda. O STF se levantou contra o agro. O agro tem a maioria na Câmara. O STF se levantou contra o Senado, quando quis passar o negócio do... Aquele negocinho. E agora, falando do AB, ou seja, foi para cima geral. O Senado sabe que a maioria da população brasileira é contra tanto o negocinho como o AB. E aí o agro está sentindo a dor com o negócio do marco temporal. Então, ou seja, pegou todo mundo. Aí o que acontece agora? O pessoal do agro na Câmara vão querer fazer uma PEC e essa PEC vai ser o seguinte. Se a Suprema Corte decidir A, B ou C, no Congresso eles podem votar para suspender as decisões da Suprema Corte. Mas, Fábio, se essa emenda constitucional passar, lembrando que o Congresso poderia fazer de outra forma. Mas, certamente, seria barrado pelo STF. Então, eles estão fazendo como uma emenda constitucional para que isso tenha mais peso. Mesmo assim, o STF pode tentar barrar. Mas, meu amigo, o STF vai querer entrar na briga de 370 e poucos deputados e talvez até mais. Porque 370, se eu não me engano, é só do pessoal do agro. Sem contar a bancada da religião que vai entrar nisso. A bancada dos religiosos vai entrar nisso aí por causa do AB. Todo o PL vai entrar nisso por causa das cagadas que estão fazendo. Ou seja, essa piora fez com que as pessoas se unissem. Quando a gente fala de união, nós não estamos falando da direita. A direita conservadora, ela está unida. Mas, quando nós falamos de união, estamos falando da direita limpinha, se unindo à direita conservadora para um bem maior ao Brasil. É isso que a gente está vendo. Então, a proposta é essa aqui. O STF decide o AB. Aí a gente vai no Congresso, vota contra a decisão do STF. A decisão do STF fica nula, porque ela é bloqueada na Câmara. Entendeu a jogada? O STF vota para a liberação do negocinho. Aí vai na Câmara dos Deputados, vota e barra, anula a decisão do STF. Então, você está vendo agora momentos claros de que o reviravolta está acontecendo. Fatos agora. Aquilo que você nunca esperava acontecer, começa a acontecer, porque piorou. Tinha que piorar para isso acontecer. Porque a jogada dele sempre foi a divisão. É divisão, dividir para conquistar. Enquanto as pessoas estavam divididas, nada acontecia. Então, quando eles liberaram o negocinho, estava dividido. Então, o pessoal que era contra o negocinho ficou, opa, opa, está errado. Aí eles foram, estão querendo liberar o AB. Opa, opa, está errado. Aí eles foram agora para cima do marco temporal. Opa, opa, esses três grupos se juntaram. Se juntaram para criar propostas como essa. Vamos continuar lendo aí que o negócio está bom. Vamos lá. A proposta do congressista do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, estabelece que a decisão da corte, que não forem aprovadas por unanimidade, estariam sobre revisão do Congresso. Então, olha só, jogou unanimidade. Eu faria uma emenda que fosse provada com maioria simples. Seria também. Mas o bom daqui é que automaticamente, ou seja, na Suprema Corte, qualquer decisão que não seja unânime, automaticamente ela estaria sobre revisão. Ou seja, não passa. Como não teve unanimidade, ela fica com uma bandeira ali amarela, luz amarela, e vai para ser revista. A decisão foi tomada no encontro frente parlamentar da agropecuária, que ocorreu na tarde da segunda-feira. Sensacional. Falei para você que era bombástico, mas sempre quando eu falo para as pessoas, ó, bomba, bomba, aí entra um, ai meu Deus, tanto dia uma bomba. Ai meu Deus, tem uma bomba, mas eu não vejo nada acontecendo. Não vejo nada. Sabe por quê? Porque a pessoa, ela quer ver, eu não sei o que ela quer ver. Lembra como, é igual a história da Bíblia, né? Viu, mas queria tocar. Aí bendito é aquele que não precisa ver para crer. Então o que acontece? A pessoa quer ver, eu não sei o que ela quer ver. Eu não sei o que ela, ela acha que a virada vai ser igual um vara mágica, uma varinha mágica. Plim, plom, aí pum, mudou tudo. Não é assim. As coisas começam acontecendo dessa forma. Por exemplo, ontem nós não tínhamos absoluta nada e ninguém que ia para frente do STF. Hoje já temos. Hoje já temos. É isso que eu estou falando. Isso é uma mudança. Tem mais, tem mais. Segura aí meu filho, porque hoje você vai ter um dia contente hoje. Vamos lá. Aí. Bancada ruralista define prioridades para reagir ao STF. reagir ao STF. Quando é que você viu? Durante quatro anos, cinco anos, eu e você pedimos para uma reação. Eu e você buscamos uma reação. Eu e você falamos, cara, cadê? Cadê o pessoal para reagir contra isso? Hoje o nosso pedido está aí. Foi concretizado. Uma reação contra o STF. Trinta as pautas escolhidas está a PEC, que valida o marco temporal e que propõe derrubar decisões do STF no legislativo. A bancada ruralista do Congresso Nacional se reuniu nessa segunda-feira, no dia de ontem, para discutir uma reação. Uma reação. Finalmente! Uma reação à decisão do STF, que rejeitou a tese do marco temporal. Ou seja, bateu no bumbum deles. Vocês têm que ser... Nós não podemos ser inocentes. Nós estamos falando aqui de política. Você gosta de política. Estamos falando de política. A política é o jogo do tomaladacá. A política é o jogo de benefícios. A bancada ruralista, elas lutam pelo pessoal rural. A bancada evangélica luta pelas questões evangélicas. Cada um tem o seu propósito. Cada um tem a sua luta, tem a sua pauta. Então, os ruralistas, que são os mais fortes hoje no Brasil, eles estavam omissos. Por quê? Porque as outras decisões, que também são inconstitucionais, não batiam no bumbum deles. Agora eles despertaram. Antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca. Vamos entender. O encontro da FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, ocorreu à tarde, de forma virtual, que definiu as propriedades do grupo. A bancada atual conta com 372 congressistas. Para! Só que só a bancada da Agropecuária, juntando todos do PL, juntando galera aí do Novo, juntando o pessoal que é contra o AB, juntando galera que é contra o negocinho. meu amigo, vai ser esmagadora. Vai ser uma maioria esmagadora contra o que está acontecendo. O Poder 360 apurou que foram escolhidas três prioridades pela frente. Um, a PEC Proposta de Emenda Constitucional 48 de 2023, que valida o marco temporal. Ou seja, valida o marco temporal. Então não adianta eles quererem mudar. Está válido o marco temporal. Acabou com a palhaçada. Dois, a PEC 132 de 2015, que permite indenização de donos de áreas declaradas como indígenas e homologadas a partir de 5 de outubro de 2013. Três, a PEC do deputado Domingos Silva, que nós acabamos de ler, que propõe alterar o artigo 49 da Constituição para que o Congresso suspenda, por maioria qualificada, decisões do STF. Cara, isso aqui é muito forte. É ou não é bomba, meu filho? É isso aqui. A gente vem falando durante dois meses e as pessoas vão descreditando. Não, que não tem nada, não acontece nada, eu não vejo nada acontecendo. Ah, eu cansei de estar, aqui no canal do Fábio. O Fábio, ele é muito otimista. Ah, o problema do Fábio é que ele mora nos Estados Unidos há 340 anos e ele não sabe das coisas. Aqui já era, já era. Ninguém faz nada, ninguém faz nada. Segundo a PEC do congressista do partido do ex-presidente Bolsonaro, decisões da corte não forem aprovadas em unanimidade estariam sobre revisão do congresso. Como mostrou o 360 no sábado, a decisão do STF sobre o marco temporal, além de irritar os ruralistas do congresso, suscitou de vez o desejo do legislativo de dar uma resposta ao judiciário. Falei para você, tem que piorar para melhorar. Eles pioraram. Aí, quando a galera rural sentiu na bater no bumbum, foram para cima e foram com a resposta. Resposta é dada. Agora, os togados estão tremendo de medo porque eles foram longe demais. É isso que acontece quando eles têm na cabeça de que eles são deuses. É um narcisismo. Esse narcisismo de alguns togados, de acreditar que eles são intocáveis, acaba fazendo com que eles caiam nas suas próprias pernas. Tropecem nas suas próprias pernas e caiam. E é isso que está acontecendo agora. Eles eram todos poderosos, mas bateram tanto que agora vão perder o poder que têm. Qual o nosso papel, Fábio? Apoiar. Mas, Fábio, os ruralistas, eles não foram conosco quando foram contra as redes sociais. Sério. É sério. Meu filho, esse momento é momento de união. Esse momento é a gente identificar qual é o maior problema do Brasil atual e trabalhar para resolver esse problema. Nós temos milhares de problemas no Brasil. É um de cada vez. Vamos resolver um problema de cada vez. E o problema central é esse agora e nós podemos resolver. Ainda não significam... Ainda não ficaram definidas as estratégias para fazer com que as prioridades estabelecidas avancem na Câmara e no Senado. Os congressistas também devem debater ainda sobre a possível obstrução do grupo às pautas do Congresso até as PECs sejam discutidas e votadas. Ou seja, eles já têm os três pontos que vão tentar implementar. Eles são 372, tem grande maioria, e eles estão preparados para simplesmente bloquear, obstruir o Congresso até que entre em decisão. Tensão entre legislativo e judiciário. Assuntos analisados pelo STF nas últimas semanas como descriminação do negocinho, marco temporal e a descriminação do AB têm causado tensão entre poderes judiciário e legislativo. O julgamento na Suprema Corte sobre descriminação do negocinho também causou críticas de senadores nas últimas semanas. A leitura, principalmente, de congressistas da oposição é de que Corte estaria invadindo as prerrogativas do Congresso. E eu fiz um vídeo, eu não sei se você assistiu, eu fiz um vídeo ontem à noite que falou um pouco sobre isso também, sobre essa questão de que mesmo a esquerda está criticando também o STF. Nessa briga, o STF se isolou. O STF conseguiu dar um tiro no pé aonde eles ficaram isolados e quando você se isola na guerra política, você fica vulnerável e agora eles se encontram vulneráveis e é o momento do legislativo ir para cima, agora com tudo. Não é momento de trégua, não é momento de perdoar, é momento de ir para cima com tudo e tirar o poder, cortar as asas deles enquanto a gente tem tempo. Basicamente é isso e cada um de nós é apoiar esses congressistas para fazer isso. Porque isso aqui, pessoal, é só o começo. É só o começo. É só o começo. Mas cortando a asinha deles, eles já vão entender que o negócio é mais embaixo. Eles não são deuses. Eles vão descer da capacidade de Deus para seres humanos como eles são. Ninguém, Deus só existe um. Não adianta eles pensarem ou acreditarem que são Deus. Mas é isso aqui que a gente tem que falar. Então, cara, joga esse vídeo para todos os seus amigos que todas as pessoas consigam ver o que está acontecendo. Nós somos críticos quando eles erram. Mas nós também aplaudimos quando eles acertam. Hoje, acertaram. E acertaram bonito. Então, eu e você e toda a direita e todo ser humano no Brasil que ainda tem um cérebro que funciona e consegue ver os erros da Suprema Corte, tem que aplaudir, tem que aplaudir essa reação do Legislativo. o Legislativo ressuscitou. Isso que aconteceu. Em outras palavras, o dia de hoje, segunda-feira, dia 26, terça-feira, dia 26, o Legislativo ressuscita da onde eles estavam. Ressuscita da omissão. Ressuscita de... E a gente não tem problema. Não tem problema. A gente sabe o que vocês fizeram. A gente sabe quando vocês deram as costas. a gente sabe quando vocês pensaram que esse problema não chegaria até vocês. Nós sabemos tudo isso. Não tem problema. Hoje, vamos nos unir e vamos nos unir para tirar, cortar as asinhas desse pessoalzinho. Cortar as asinhas dos urubus porque não podem mais simplesmente rasgar a Constituição e ir para cima do povo brasileiro ser contra uma população esmagadora que é contra tudo isso que esses togados estão criando hoje no nosso Brasil. Então, Deus abençoe todos vocês que vocês tenham um dia maravilhoso. Cara, que notícia sensacional. Que o seu dia seja um dia de felicidade hoje. Tchau, tchau. Te vejo mais tarde no próximo vídeo. Um abraço.